Saudações a todos! Eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. No vídeo de hoje, nós daremos início à Era Vargas, focando no primeiro governo Vargas ou governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Desde já, eu desejo a vocês boa aula e bons estudos. A Era Vargas foi o período no qual Getúlio Vargas exerceu a presidência da república. Esse período durou cerca de 15 anos. Nós dividimos este período em três fases, ou três governos. A primeira fase, ou o primeiro governo, foi o governo provisório. Nessa fase, caracterizou-se principalmente pela transição da República do Café com Leite para, então, o governo provisório de Getúlio Vargas. Esse governo recebe essa denominação porque Getúlio Vargas exercia a presidência em caráter provisório até que fosse promulgado uma nova Constituição. A segunda fase da Era Vargas, nós denominamos governo constitucional, pois Getúlio Vargas, durante este breve período, exerceu a presidência da república, amparado constitucionalmente pela Constituição de 1984. E a terceira fase, ou terceiro governo, o governo ditatorial de Vargas, ficou conhecido como o Estado Novo, que foi implantado por meio de um golpe. Esse golpe articulado através do plano Cohen, um plano forjado pelo então capitão Olimpio Mourão Filho. E foi até 1945, último ano da Segunda Guerra Mundial. Portanto, era Vargas, foi o período no qual Getúlio Vargas exerceu a presidência da república e durou 15 anos. Esse governo é dividido em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Ok, pessoal? Nas eleições de 1930, houve a fraude eleitoral, porque nós temos de um lado a Aliança Liberal, formada por Getúlio Vargas e João Pessoa. E do outro lado nós temos Júlio Prestes, que era o candidato apoiado pelo então presidente Washington Luiz, que representava a oligarquia paulista. O Júlio Prestes vence as eleições sobre a acusação de flaude, logo depois, dentre os eventos, João Pessoa é assassinado e esses fatos levaram Getúlio Vargas e seus aliados a pegarem armas e derrubar o governo. Essa derrubada do governo culmina com a deposição do presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro de 1930. Tanto que a deposição de Washington Luiz é resultado da articulação de Oswaldo Aranha, o governador do Rio Grande do Sul, com Juarez Távora, que era um líder tenentista. Essa articulação foi responsável pela deposição do presidente Washington Luiz e durante o período que vai do dia 24 de outubro ao dia 3 de novembro de 1930, o Brasil, a presidência do Brasil, ela é exercida por uma junta militar, a chamada junta militar pacificadora, composta pelos generais Augusto Tarso Fragoso, João de Deus Mena Barreto e pelo contralmirante Isaías de Noronha. Essa junta militar, ela foi responsável por empossar Getúlio Vargas como o 14º presidente da república. O governo provisório, ele tem o seu início em 1930. Getúlio Vargas, como o próprio nome já diz, Getúlio Vargas, ele assume a presidência em caráter provisório até que fossem convocadas novas eleições, até que fosse convocada uma nova constituição. Neste período, Getúlio Vargas, ele concentra todo o poder em suas mãos, porque a constituição de 1891, ela havia sido revogada pelos revoltosos e com isso, Getúlio Vargas, ele ordena o fechamento do congresso, os governadores são substituídos pelos militares, nomeados por Getúlio Vargas, os chamados interventores, e o Getúlio Vargas, ele começa o seu governo com medidas populistas. Ele cria o salário mínimo, ele estabelece a jornada de trabalho de 8 horas, o repouso remunerado, as férias, a indenização trabalhista. Por outro lado, nós temos que levar em conta que esse governo, ele passa a exercer um controle muito grande sobre os trabalhadores e o poder dos sindicatos vão ficando cada vez mais limitados. E os trabalhadores, assim, eles não tinham tanta liberdade para se manifestar. Já em relação ao papel do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, ele perdeu o prestígio político que ele tinha durante a República Velha, durante o café com leite, o acordo entre São Paulo e Minas, o revezamento desses estados na presidência da República, e com isso, os paulistas que estavam descontentes com o governo Vargas, eles passam a manifestar diversas opiniões contrárias à postura do presidente Getúlio Vargas. Tanto que uma das provocações que eles alegavam em relação a Getúlio Vargas era que Getúlio Vargas exercia a presidência em caráter provisório há dois anos e que Getúlio Vargas deveria criar uma nova Constituição para o Brasil para que a normalidade democrática retornasse. Tanto que o pretexto das oligarquias paulistas, pessoal, foi justamente a questão da Constituição. Só que, na verdade, as oligarquias paulistas, elas queriam recuperar o controle do governo. As oligarquias paulistas, elas queriam ter os direitos que elas haviam perdido com a Revolução de 30 e, posteriormente, o governo Vargas. Tanto que a Revolução Constitucionalista de 32. Como ela começa? Getúlio Vargas, ele substitui o governador de São Paulo por um tenente. João Alberto. João Alberto, que era um tenente paraibano, ele foi nomeado interventor do Estado de São Paulo. Com isso, a oposição paulista, formada pelos profissionais liberais, pelos estudantes e pelos próprios políticos paulistas, eles passaram a organizar vários protestos e, dentro, principalmente, dessa questão de protestos, acabou, principalmente, culminando com a morte de quatro estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os seus nomes deram origem ao movimento MMDC. E esse movimento revolucionário, ele defendia o fim do governo provisório e uma nova constituição para o país. Esse movimento acabou culminando na chamada Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista, ela durou de julho de 1932 a outubro de 1932. Não era só São Paulo versus o governo federal. Inicialmente, dentro da proposta, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo iriam se unir para, então, desafiar as forças governistas. Só que Getúlio Vargas, ele conseguiu articular um acordo para tranquilizar Minas Gerais e Minas Gerais não participou. As lutas ficaram centralizadas entre as forças governistas versus o estado de São Paulo com a porção sul do estado que hoje corresponde ao Mato Grosso do Sul. Antigamente, eles chamavam toda essa área de Mato Grosso porque o Mato Grosso do Sul não havia sido criado. E é importante, pessoal, nós compreendermos que não era todo o estado do Mato Grosso que havia apoiado o movimento constitucionalista. Apenas o sul que era comandado pelo general Bertoldo Klinger. E com isso começam ali os primeiros embates. De um lado nós temos as forças constitucionalistas, que eram comandadas pelo general Isidoro Dias Lopes. O governador de São Paulo nomeado pelos constitucionalistas, Pedro de Toledo. E o general Bertoldo Klinger, que era o comandante ali das tropas sediadas no sul do estado do Mato Grosso. Apesar do grande esforço e da resistência e da cooperação do povo de São Paulo, A superioridade das forças federais era evidente. E com isso, os paulistas foram obrigados a entregar as armas a se render no dia 28 de setembro de 1932. Só que os combates finais foram até o dia 2 de outubro de 1932. Tanto que os paulistas diziam que eles foram vencidos, porém não foram derrotados. Por quê? A principal consequência para apaziguar os ânimos foi a promessa de que Getúlio Vargas, em 1933, iria convocar uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição que ficou conhecida como a Constituição de 1934. A Constituição de 1934, ela apresenta as seguintes características. Primeiramente, nós temos a questão dos três poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. Ela teve um caráter democrático, ou seja, uma Constituição liberal. Tanto que essa Constituição de 1934, ela foi inspirada na Constituição alemã da República de Weimar. Durante o período lá que antecedeu a ditadura nazista ou Terceiro Reich. O sistema eleitoral consistia em eleições diretas, com voto secreto, voto feminino, obrigatório para maiores de 18 anos e, principalmente, a criação da justiça eleitoral. Além disso, foram criadas a Justiça do Trabalho e o Código de Leis Trabalhistas. Outro ponto que nós podemos colocar também aqui como ponto importante dessa nova Constituição. Proibição do trabalho infantil, salvo na condição de aprendiz, e os direitos trabalhistas. Férias, jornada de trabalho, salário mínimo, dentro do sistema político. Continuou o regime republicano com princípios federativos, só que com uma relativa redução de autonomia. Então, aquela autonomia política e tributária que nós temos lá na Constituição de 1891, ela deixa de existir. Aos poucos, o governo federal vai centralizando as principais decisões políticas e tributárias. A nacionalização dos recursos minerais presente no subsolo brasileiro e o monopólio estatal em alguns setores da indústria. Lembrando que o governo Vargas foi responsável pela implantação da indústria de base no Brasil. Essa implantação da indústria de base foi com capital governamental. Então, é por isso que o governo federal detinha o monopólio estatal em alguns setores base da indústria. A Assembleia Constituinte de 1933, ela também foi responsável principalmente por votar indiretamente por mais um mandato de Túlio Vargas. Ele iria exercer a presidência da república por mais quatro anos. Ele foi eleito pelo colégio eleitoral, pelo Congresso Nacional. Economia voltada para o mercado interno, para incentivar o consumo, porque aqui nós temos que nos lembrar que o Brasil estava saindo de uma crise. Por quê? Nós temos a crise de 1929. O Brasil, que era o principal exportador de café dos Estados Unidos, ele deixa de ser um grande exportador e, com isso, a economia vai voltando-se para o mercado interno. E, além disso, nós temos a intervenção do Estado da economia, tanto que essa intervenção do Estado da economia é caracterizada principalmente pela questão da industrialização do Brasil, comandada pelo governo federal. E, por fim, como consequência, nós podemos também aqui enumerar o declínio do poder das oligarquias estaduais em detrimento do governo federal. Dentro do governo provisório de Vargas, com o apoio dos tenentes, dentro do Vargas ele consegue centralizar as decisões dentro do governo federal, fazendo com que os antigos oligarcas do café com leite fossem substituídos por políticos ou tenentes de sua confiança. E, por aqui, nós encerramos a nossa aula. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho